Qual é? Eu sou o Baby Maso, sou o Junger da Legacy, que é o mesmo time com a Zero Zero Nation E no vídeo de hoje eu vou precisar de um gameplay de Blaziken onde a gente consegue mais do que 20 kills nessa partida Cada vez mais eu venho gostando mais desse Pokémon, a gente vem aprendendo cada vez mais como jogar com ele E eu quero mostrar pra vocês essa evolução, pra vocês poderem ver como era o primeiro jogo de Blaziken Que parecia que era impossível jogar com o boneco, o boneco era quase ruim Pra agora que o boneco parece meio broken até, agora que a gente aprendeu bastante a jogar com ele Espero que vocês gostem bastante desse vídeo Eu te segui no Insta, meu Deus, quer ver que o Neymar, que o moleque é o Neymar dos... dos mexicanos, velho Viu, o Neymar dos mexicanos me segue, chat Toma, então E topo os mexicanos ficaram na mão de mim, ó, é, filhão Mas ainda assim, eles são muito bons pra gente, eles não querem Scream Então a gente perde potenciais pra você vir no Scream Um look Podia postar uns stories quando abri live no final de semana Pô, cara, o pai é que eu sei, mano Eu devia postar... eu devia usar o Instagram, tá ligado? Mas, pô, eu não gosto, é muito chato usar o Instagram, velho Eu não faço nada no Instagram, tá ligado? Tipo... Eu vou no Instagram pra ver rios de gatinho pra flertar, tá ligado? É isso que eu faço no Instagram, mano Não gosto muito do Instagram, não, velho Não vou mentir Se eu te marcar em 11, você vai ver? Cara, eu vejo o que as pessoas me marcam, tá ligado? Tipo, geralmente eu vejo uma semana depois da pessoa Que a pessoa me marcou, sim Mas eu vejo, eu sempre vejo O que é, pai, é porque muitas vezes as pessoas me marcam em story E eu acabo não vendo, tá ligado? E eu não consigo ver, porque o story some Pai, é Ui, entrou, graças a Deus Eu vou morrer Talvez não Uff Ok, nice Ok, está a stack, nice So, vamos lá, vamos lá, vamos lá No? Bom, um V4 começa com um pouco mais difícil, né? Ainda mais tendo conf Mas no V8 a gente mata Até um V2 dá Acho que até um V3 dá Um V4 começa com a difícil Mas acho que como está vendo Parece até para o player, né? 13, quase 12,5 Doze e meio Doze e meio Doze e meio Doze e meio Pior que é, aqui não ficou legal, meu Deus Ficou legal por causa do slow Nice, garoto É, meu Deus Nossa senhora Todos os hits dele passaram No meio De todo mundo, tá ligado? Que medo Alguém ajuda o menino a escrever Escrimação Blaze Quem é aí, velho? Está com dificuldade Cuidado Cheguei, amigo Ficou tranquilo Pô, esse cara morreu De um jeito muito triste Só vai flashar porque é conf Só porque é conf Como era essa esse flash? Vamos fazer um combo Um vídeo Tipo os combos Do Unite Não foi na direção que eu queria Mas fé Eu não usei o overheat Que eu não faço ideia Mas fé Fui É 50, rapaziada Então 4.710 Porque você está curando A passiva dele, né? Não tem nada a ver Com o build, não É que eu estou estourando A passiva várias vezes Não tem nada a ver Em mim, por favor Senhora, tchau O último desobro Não foi na gente Vamos esperar passar O forte desastre Vem cá Não vai correr Não vai Não corre Caraca Calcinha Eu vou combar Só porque eu quero acabar logo Ao invés de tentar smitar Mano Nível 3 do desobro É a coisa mais broken no jogo O oficial Ah, é o plasma Que quieto Fiquei menos surpresa agora Fiquei menos surpresa Não, eu sabia que ela ia longe Mas, tá ligado? Ah, quando eu não sabia Que era o plasma É, não parece a sessão do zinc Eu sabia que o plasma estava comigo Tá ligado? Mas eu não sabia quem ele era É bom o snake É legalzinho que tinha uma aqui Diz pra mim Igualzinho que tinha sido Tchau 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 Testão